Acabou de sair um concurso lendário, é o concurso do TJ São Paulo para Oficial de Justiça. E esse concurso é muito bom, você olha lá a remuneração, 8 mil e poucos reais, isso aqui é o que está no edital. Mas algumas verbas, no final das contas, dá uns 10 mil e pouquinhos, só que eles estão mentindo para você, em relação a essa remuneração. Na verdade, é bem mais, tá bom? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Então, se você quiser saber a remuneração real de um Oficial de Justiça do TJ São Paulo, que tem 88 vagas aqui nesse edital, já deixa sua curtida aqui também e se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho e vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. É simples, gente. O Oficial de Justiça trabalha principalmente realizando diligências, cumprindo as ordens do juízo, certo? E para isso ele tem que se locomover bastante, por isso ele ganha por diligência. E se você pesquisar, lá nas normas da Corregedoria do TJ, nós temos algumas regras, a partir do artigo 994, temos as regras ali sobre os Oficiais de Justiça, inclusive você vai ter que estudar isso para o concurso. Então é legal, já entra lá nas normas da Corregedoria e dá uma olhadinha a partir do artigo 994, acho que é a seção 2 lá que começa a falar mais sobre essa parte aqui das diligências, tá? E você vai ganhar por diligência, então esse daqui é um rendimento meio que variável ali e é muito, muito bom. E aí, você já sabe que você vai ganhar um pouquinho mais, né? Mas quanto a mais será? E aí eu fui fazer uma pesquisa, cara. Olha o que eu fiz. Eu entrei lá na transparência do site do TJ São Paulo e pesquisei a remuneração real dos Oficiais de Justiça. Tem uma partezinha lá que, inclusive, eu vou deixar passando aqui na tela e também o link na descrição para você mesmo poder verificar isso. Tem uma lista lá que você consegue pegar a remuneração mensal de todo mundo, todos os servidores do TJ São Paulo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o mês de março, um mês recente aqui de forma aleatória e abri a tela. Quando eu abri, cara, é um PDF gigantesco de 450 páginas e lá tem a remuneração de todo mundo detalhada. E presta atenção em um levantamento simples que eu fiz aqui, cara. Presta atenção nisso. Eu vou até abrir a planilha do Excel que eu fiz aqui como comparativo do que ganha bruto, o oficial de justiça e o que ganha líquido. E claro que tem variação, tem algumas pessoas que são mais antigas na carreira, tem a diferença aqui das diligências. E você pode verificar isso aqui de forma muito simples. Você abre o PDF, dá um CTRL F lá, que é para procurar os termos e põe oficial. Você vai encontrar as pessoas que têm um cargo ali de oficial de justiça. Você pode ver todas as verbas e você pode verificar o bruto e o líquido. E eu fiz um levantamento aqui com os cinco primeiros oficiais de justiça dessa lista. O primeiro aqui ganha R$24.939 bruto, líquido R$16.309. O segundo da lista ali, R$23.700, R$17.500 praticamente líquido. O terceiro, R$24.600, líquido R$19.000. O quarto, R$23.330, R$18.587 limpo, R$19.900, o último da lista aqui desse levantamento que eu fiz, R$14.14.143 limpo. Na média, gente, entenda isso aqui, bruto R$23.321,95. Essa média aqui com cinco oficiais de justiça. O líquido, mais de R$17.000. Então, não venha falar para mim que esse concurso não vale a pena. E você pode, claro, verificar você mesmo aqui, tá bom? Pega lá, tem blocos assim, né? Na sequência de oficiais de justiça, você vai ver que raramente algum oficial acaba ganhando menos do que R$14.000, R$15.000, R$16.000. Então, vale muito a pena. E, inclusive, eu fiz esse levantamento aqui porque muitas pessoas, quando eu postei lá no nosso Instagram, no Twitter, a remuneração, reclamaram. Muitas pessoas falaram, pô, que pouco? Que salário baixo? E o desconto, Gustavo? Você não postou o desconto? Cara, esse tipo de gente, na minha visão, nem merece atenção. Porque está só procurando uma desculpa, quer ficar achando defeito nas coisas. E, normalmente, a pessoa que reclama disso não ganha nenhum desconto. Falei, tá bom? Mas, cuidado só para não entrar nessa onda de negatividade, de problemas, não sei o quê. E cuidado para não falar asneira. Pesquise, gente, pesquise. Isso daqui está na transparência do TJ São Paulo. Em todos os órgãos você consegue fazer isso. Eu sempre recomendo para a galera que entre aqui, que veja quanto que ganha realmente um servidor, né? Na prática, porque isso daqui vai te animar demais, tá bom? E agora eu quero saber se você está animado com essa remuneração. Você animou para estudar para esse concurso? Viu que vai valer a pena? Gente, são 88 vagas, mas eles vão chamar bem mais. E eu já dei a letra para vocês aqui, que provavelmente nós temos aqui esse concurso rodando, né? E teremos outro para oficial de justiça. Outro porque não tem vaga para capital, se você olhar nesse edital. Então, provavelmente, a gente vai ter um novo concurso com vagas para capital. Muitas vagas e com uma remuneração muito boa também para oficial de justiça, tá? E entendam aqui que esse concurso, ele só exige graduação. Qualquer graduação. Se você tiver um tecnólogo aí que vale como nível superior, reconhecido pelo MEC, já era. Então, vale a pena, sim, para todo mundo, na prática, fazer esse concurso. Beleza? Preenche o requisito? Vai para cima. Ah, Gustavo, eu não tenho nível superior. Aí você pode ir para o TJM, que é o Tribunal de Justiça Militar, que tem um cargo de nível médio, está aberto também. E uma grande notícia para vocês é que nós temos o conteúdo completo de todos esses concursos, inclusive, claro, do oficial de justiça, de forma liberada para você no aplicativo do Aprovação Ágil. Então, é só baixar o aplicativo do Aprovação Ágil, só que esse de Oficial de Justiça está disponível apenas para a galera do VIP, o nosso pacote de amante, tá bom? E o do TJM só para a galera do Acesso Ouro e, claro, o VIP também tem acesso, porque o VIP tem acesso a tudo. Está disponível no aplicativo do Aprovação Ágil e você pode baixar de graça o aplicativo, tá bom? É só entrar na loja oficial de aplicativos do seu celular, você baixa, instala, é tudo de graça. Temos sempre vários cursos liberados para vocês lá, só que, claro, para você ter acesso a tudo, hoje tem que ser VIP, tá bom? E no VIP, infelizmente, nós não temos mais vagas por causa das mentorias e tudo mais. Não tem como colocar mais pessoas lá, tem que sair alguém para entrar outra pessoa, tá? Mas aí, para resolver sua vida, nós queremos uma lista de espera, que eu vou deixar essa lista de espera também disponível aqui no link da descrição, beleza? E agora, eu quero que você, que viu esse vídeo aqui, que gostou do conteúdo, deixe sua curtida, não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por quê, não tem problema. E, claro, comente aqui se você tem alguma dúvida, se você acha essa remuneração legal. Comenta aqui, de 0 a 10, qual nota que você dá para essa remuneração? Comenta aqui e, claro, se você tiver alguma dúvida, eu e a equipe do Aprovação Ágil vamos responder para você, beleza? E também, se inscreve no canal, ative o sininho, é importante você fazer isso para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu já gravei também um vídeo como o cronograma e o planejamento de reta final desse concurso e já liberei no YouTube, acredito que você que está vendo esse vídeo aqui já vai ter acesso também, está disponível no canal. E, muito importante, segue a gente no Instagram e no TikTok, estamos como arroba bitolei por lá e também no Twitter. Lá estamos como arroba aprovação ágil. No Twitter é muito importante você seguir a gente, porque eu sempre libero notícias com muito mais velocidade por lá, beleza? Valeu, gente. Um abraço e a gente se vê em breve.